A CIDADE NO BRASIL 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 O que é o campeão da terra permanente E o sol da liberdade vai escondê-lo E o sol da barca é desistente Seu Senhor, nessa igualdade Conseguimos começar com a casa forte Em você, ó a liberdade Desde aqui nosso peito, o campeão da morte Rolando em mar, cantanhas de alcançar Brasil, sonho, venço, raro, fio Trabalho, amor e esperança, terra, deve ser Sim, Deus, que o nosso céu é um sonho lindo Para o mar de todos os negros, que se falece De grande, de grande, de grande, de grande, de grande As velhas fortes abrem no conosco De grande, de grande, de grande, de grande Em tantas vidas, com o Brasil, com a Pátria Armada Os filhos desse sol, as mães de Gil, com a Pátria Armada Brasil Em tantas vidas, com o Brasil, com a Pátria Armada Nuca Dogat, com a Pátria Armada E com o Brasil, com o Brasil, com o Brasil Os 9ºass, com o Brasil, com o Brasil E com o Brasil, com o Brasil E com o Brasil, com o Brasil Em tantas vidas, com a Pátria Armada O assunto do que glória do passado Nas séries da justiça acaba a morte Peraça o que eu tenho, não pode a luta Nem tem ninguém que adora a própria morte E a rádio a rádio Nem todas as minhas lutas se compara a rádio Dos filhos deste sol e fães Vá a rádio a rádio a si Vá a rádio a rádio